Caravana da Gratidão chega ao espaço solidário Mãe Luísa, é a TV Ponta Negra e a Mari Lux fazendo esse ato de solidariedade. Comemoração dos 34 anos da TV Ponta Negra e nada melhor do que a gratidão a todos os telespectadores. E essas instituições estão sendo beneficiadas com esse momento muito especial, é uma gratidão. A gente vai chegar agora aqui e conversar com o padre Robério Camilo. Começo agradecendo a doação da Mari Lux e a parceria da TV e dizer que nesse período de pandemia despertou, aflorou muito no coração das pessoas a solidariedade. E eu espero que, sendo a solidariedade uma característica própria da humanidade, que a gente possa se humanizar cada vez mais quando um irmão sofre, é a comunidade inteira que sofre. Padre, então eu entrego aqui em suas mãos uma carta, em nome de toda a direção da TV Ponta Negra, da dona Miriam, a nossa presidente, a superintendente Micarla de Souza, as conselheiras, a Rosa de Souza e a Priscila de Souza. É uma carta de agradecimento, sempre pela grande parceria, desejando boa sorte, 34 anos de TV Ponta Negra. Ao longo de toda essa pandemia, desde o início, estamos sempre solidários a participar dessas ações, as instituições, tanto na cidade de Mossoró, quanto no resto de todo o estado do Rio Grande do Norte. Estamos sempre à disposição para ajudar a quem necessita nesse momento tão difícil. E a gente aproveita para abrir esse espaço, Padre Roberto, para o senhor também fazer o seu apelo a todos os nossos telespectadores. Imagine se você tem um idoso na sua casa, nesse período de pandemia, o trabalho que ele dá e o cuidado que a gente tem que ter para que ele não adoeça. Aqui nós temos 22 idosos, então a gente aproveita para fazer o apelo, tanto pedido de ajuda, de material de limpeza, também de alimentação e ajuda financeira também, tanto aqui para o nosso espaço solidário, como para as outras casas de longa permanência. Todos nós estamos muito necessitados. Então, muito obrigado pela iniciativa e desejo, então, saúde. E que Deus nos livre o mais rápido possível da pandemia, nos livre, então, da Covid.